Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não, não! O que eu quero falar aqui? O que você quer falar aqui? É isso aí, meu amor! É isso aí, não é isso aí? Eu não soube, mas não soube, não soube! Eu não soube! Eu não soube, não soube! Tchau.